Estudo da População Olá pessoal, nesta aula trabalharemos algumas abordagens importantes no estudo da população. Vamos apresentar características e reflexões relevantes acerca das teorias da população, compreendendo a teoria de Malthus e suas variações no sentido da adequação da realidade e da análise social. Veremos ainda a dinâmica populacional diante ao processo de migrações e algumas questões referentes ao planejamento familiar. Teorias acerca da população O crescimento demográfico acelerado em todo o planeta tem sido um dos assuntos mais polêmicos no campo das ciências humanas. Por isso, vamos ver agora alguns conceitos sobre este assunto. A teoria de Malthus Entre os fatos que determinaram o acirramento da discussão sobre o crescimento populacional, especialmente no século XIX, está a publicação de uma das mais célebres obras sobre o assunto, os ensaios sobre o princípio da população. Nesta obra, Malthus tenta demonstrar que enquanto a produção de alimentos no mundo crescia em progressão aritmética, a população mundial crescia em progressão geométrica, O que resultaria, e de fato resultou, na ocorrência generalizada de um quadro social marcado pelo contínuo agravamento da questão da pobreza e da fome. Ainda, segundo o autor, quando essa distorção social, gerada pelo desequilíbrio entre a produção e o consumo da população, atingisse o seu ápice, a natureza reagiria, provocando catástrofes como epidemias e guerras, visando assim eliminar o contingente populacional excedente. A única maneira de conter a ocorrência dessas catástrofes seria por meio da divulgação, entre as camadas mais pobres da população, do controle da natalidade, usando como método contraceptivo a abstenção sexual. É evidente que essa tese malthusiana foi bastante questionada, especialmente por não considerar a capacidade tecnológica de expansão da produção agrícola, nem tampouco a possibilidade de ocorrência de mudanças na estrutura da sociedade. Por outro lado, essa proposta obteve um grande número de adeptos, pessoas favoráveis à implantação do controle de natalidade como a solução para os problemas sociais das camadas mais pobres do planeta. Como, afinal, Malthus conseguiu tanta visibilidade e repercussão em sua época? Pense um pouquinho nisso. Pastor anglicano e economista inglês, Thomas Robert Malthus viveu entre 1776 a 1834. E foi, na verdade, um dos mais importantes pensadores da escola econômica clássica nos séculos XVIII e XIX. Ele apresentou importantes estudos acerca da questão da pobreza e da fome, levantando, na época, o assunto e tornando, hoje, o maior desafio para a sociedade humana a busca por soluções e estabelecimento de práticas para enfrentar a questão social. O neomalthusianismo como proposta de reavaliação. Após as fundamentações de Thomas Robert Malthus, aparece o pensamento neomalthusianista. Com a explosão demográfica atingindo os países subdesenvolvidos no século XX, as ideias de Malthus voltaram à tona, revestida de novos argumentos, o que lhes valeu a denominação genérica de ideias neomalthusianas. Nesse momento, as novas argumentações atingiram outros fatores de ordem econômica, política e ambiental, e acusaram o crescimento demográfico acelerado como uma das mais importantes causas da não resolução de problemas crônicos. Exemplo claro é a escassez de investimentos para a expansão da economia dos países subdesenvolvidos, pois, segundo os neomalthusianos, grande parte desses investimentos são direcionados ao atendimento social de novos contingentes populacionais que surgem a cada ano. Outra causa a que os novos argumentos se referem é a existência, nos países subdesenvolvidos, de enormes bolsões de pobreza e, consequentemente, de um clima permanente de instabilidade política. Também é incluído na ideia do neomalthusianismo a exploração desenfreada e predatória dos recursos disponíveis nos países subdesenvolvidos, atitude que estaria repercutindo no contexto ambiental do planeta, pois tem consequência direta na qualidade de vida da sociedade e conduz a preocupações com o futuro. Enfim, a teoria neomalthusiana, a exemplo do que ocorreu com a malthusiana, foi e tem sido muito questionada, especialmente pelos que acreditam que as mazelas sociais existentes nos países subdesenvolvidos têm raízes bem mais profundas do que as geradas pelo crescimento demográfico acelerado. A reforma. Uma possibilidade de releitura sobre o crescimento demográfico. A escola reformista foi ampla e estabeleceu a hora e a vez daqueles que questionaram o neomalthusianismo. A esta é creditada a ideia de que os miseráveis não são responsáveis por sua miséria, por terem muitos filhos, como querem demonstrar os neomalthusianos. Para os reformistas, a origem da miséria nos países subdesenvolvidos têm razões históricas, como a ausência de uma política social e econômica direcionada para atender a maioria da população. Nesta nova corrente de pensamento, esta miséria não é um fenômeno decorrente da falta de recursos financeiros, mas sim de fatores estruturais crônicos como a distribuição desigual da renda interna. Ao contrário do que diziam os neomalthusianos, o caráter predatório da ocupação dos espaços naturais no mundo subdesenvolvido tem muito mais a ver com o processo de expansão dos grandes capitais internacionais do que com as necessidades geradas pelo crescimento demográfico acelerado das populações que o integra. O Brasil, segundo os reformistas, o Brasil que direcionou a maior parte dos seus recursos para a expansão de sua economia, em detrimento da área social, deixando de investir em moradia, saúde e educação, se enquadraria na análise reformista. Para exemplificar as desigualdades de investimento, há a usina de Itaipu, no Paraná, uma das maiores hidrelétricas do mundo. Ela representa a grande expansão econômica de um país que, por outro lado, tem inúmeras favelas e altos índices de miséria. Para você refletir, sua família já teve alguma intervenção do governo no que se refere ao controle da natalidade? Pense um pouquinho. O estudo da demografia e sua importância. Uma leitura de Amélia Damiani sobre a demografia nos diz que esta, além de contribuir nos procedimentos de quantificação dos dados brutos de população, definiu material estatístico de cunho mais qualitativo. Os demonstrativos demográficos auxiliam na determinação do movimento natural de crescimento da população. Os progressos da medicina e da higiene ganham destaque no retrocesso da mortalidade, ao passo que a diminuição da natalidade se justifica nas interpretações sobre o impacto da revolução industrial e da transformação da estrutura social. Ao geógrafo, cabe determinar a distribuição dos diversos tipos geográficos, frutos desse estudo da demografia e, em seguida, relacionar os caracteres específicos desses tipos com as formas de mobilização dos recursos e sua capacidade de distribuição dos meios de existência. A tipologia geográfica dos países e regiões apresenta variação, mais ou menos detalhada, mas caminha numa direção a da diferenciação entre países velhos e países de crescimento rápido ou países de crescimento recente. Max de Rouault cria uma tipologia que classifica os países em Tipo primitivo, aquele de alta natalidade e mortalidade. Tipo jovem, forte natalidade e mortalidade débil, de crescimento natural elevado. Tipo maduro, natalidade e mortalidade mais baixas, com crescimento positivo, embora moderado, e regime velho. Quando o crescimento natural pode ser, inclusive, negativo. Neste último caso, o coeficiente de mortalidade se mesclaria com o volume de envelhecimento da população. Essa tipologia chega, inclusive, a discernir certos fatores de explicação da redução da mortalidade. Uma redução relativamente menor, fruto, em especial, da ação medicinal. E uma redução maior, cujas taxas revelariam uma sociedade diferenciada, em que as classes se beneficiariam, ao mesmo tempo, embora de forma desigual, das garantias médicas e de um nível de vida mais elevado. Em países de crescimento recente e persistência de grande miséria, a juventude da população mascararia o dado. Para aprimorar o cálculo, se faz uma análise diferencial da natalidade e da mortalidade, medindo sua distribuição regional e local, chegando, inclusive, a investigações por quarteirão. Da mesma forma, o dado de fecundidade afinaria a taxa de natalidade, pois indicaria as perspectivas de evolução do crescimento da população. As pirâmides de idade, como as de sexo, através das quais se discerniria a quantidade de homens e mulheres em diferentes classes de idade, também expressariam um fator de crescimento demográfico. Neste caso, as pirâmides com o maior efetivo em intervalos de baixa idade, revelariam a possibilidade de uma maior evolução ascendente. A composição por sexo e também por idade da população, definida pelas pirâmides, possibilita medir os efeitos da situação demográfica sobre as mentalidades, as condições de vida e também o consumo. Através dessas pirâmides, é possível inferir dados sobre o potencial produtivo de uma dada sociedade. A população em idade ativa, os intervalos de idade que representam uma carga, crianças, adolescentes e velhos, aqueles em idade de procriar. Como exemplo, uma correlação entre a população em idade para trabalhar e a população ativa, aqueles que estão empregados ou já tiveram um emprego, demarcaria a flexibilidade do mercado de trabalho em incorporar essa população trabalhadora disponível. O volume da população em idade dependente indica a emergência de investimentos demográficos, ou seja, em escolas, hospitais, etc., em detrimento de investimentos produtivos, reproduzindo ritmos lentos de crescimento econômico. Portanto, a pressão demográfica pode reproduzir estágios de subdesenvolvimento. Se adicionarmos à pirâmide de idade e de sexo, a análise da população inativa e ativa, discriminando esta última entre os diversos setores de atividade profissional, teremos uma contribuição da estatística demográfica à discriminação de tipos regionais, estruturas sociais e tipos de sociedades globais. O esquema clássico utilizado é o da divisão da população ativa em três setores. Primeiramente, o setor primário, isto é, a população produtora de artigos brutos. População agrícola, pescadores, mineiros, etc. Segundo, o setor secundário, ou seja, a população trabalhadora da indústria que transforma os produtos brutos à matéria-prima. E, por último, o setor terciário, a população voltada aos serviços no sentido amplo do termo. A partir destas proporções relativas de cada um dos setores e da sua combinação, seria possível para nós, então, caracterizar o grau de desenvolvimento de diferentes sociedades. Por exemplo, a população com o setor primário, preponderantemente, ainda que tenha um setor terciário significativo, definiria as economias subdesenvolvidas. A dinâmica populacional e o processo de migrações. As migrações internas aumentaram consideravelmente no século XX e estão relacionadas ao processo de urbanização, industrialização e desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação. Podemos separar as migrações internas em migrações cotidianas. Ou seja, todos os dias, uma parcela significativa da população, em especial nos países ricos e nas grandes metrópoles dos países pobres, deslocam-se dos lugares onde moram para as regiões industriais, comerciais e para o centro das cidades. São as chamadas migrações pendulares. Outra forma de migração interna são as migrações sazonais, ou também podemos chamá-las de temporárias. Originalmente, esta migração estava ligada à economia agrícola. Na Europa pré-industrial, os montanheses desciam até as planícies para trabalhar temporariamente como assalariados. Brasília batia todos os recordes em velocidade de construção. Os edifícios começavam a surgir da terra rasgada, perfurada em todas as direções. Ináceis brasejavam, polias giravam, buzinas roncavam, o chão estremecia. Todos eram importantes e sabiam. Era o espírito de Brasília. Procurávamos despertar em cada trabalhador um sentimento de solidariedade em relação à cidade que estava construindo. o chão estremecia. O chão estremecia. O chão estremecia. O chão estremece. Hoje em dia, continua havendo nos países pobres uma migração sazonal, particularmente nos períodos de plantio e colheita. Também há uma migração interna periódica no setor de serviços, principalmente no que se refere à economia turística. A variação cíclica no ritmo de vida das áreas turísticas condiciona o fluxo de pessoas nesses locais. A terceira forma são as migrações definitivas, onde as mais importantes é decorrente do êxodo rural. Os habitantes da área rural migram pela falta de trabalho ou ainda atraídos pela esperança de melhores condições de vida nas cidades. Eles deixam o campo e mudam-se para as áreas onde se concentram atividades industriais e também as de serviço. Em vias de extinção nos países ricos, o êxodo rural continua a ser uma migração importante nos países pobres, principalmente na África e na Ásia, onde fomenta uma urbanização em geral desordenada e descontrolada. Muitas vezes, esses migrantes, em sua maioria pertencentes às camadas de baixa renda, sofrem forte discriminação. Nas cidades, vão morar em favelas e cortiços e são identificados com a pobreza. No Brasil, durante a década de 70, por exemplo, houve um intenso movimento migratório do sertão nordestino e de áreas atingidas pela modernização da agricultura, como o Rio Grande do Sul e o Paraná, para as regiões norte, centro-oeste e também para o estado de São Paulo. Um amigo vem de longe, lá do Rio de Janeiro, mais de 3 mil quilômetros. Mas me explica essas bicicletas. Eu não podia deixar a mulher, a menina, agradecido. Aí o jeito mesmo era a bicicleta. Menino! Bom, para a Juazeiro do Padre Cícero, você vai reto aqui, até chegar num posto. Mas é chão, viu? Chegando lá, você se informa melhor. Mas estou te avisando, é muito chão. Eu não tenho medo de chão, não, moço. Ainda mais com a fé que eu tenho no meu Padim Cícero. Fé que o Padim vai te dar um salário de mil reais por mês. O seguinte é esse, seu moço. Eu sou um homem destinado. Mil real. Qual é o pobre que ganha mil real? Menos que isso, eu não dou de comer a mil menina. Padim vai me ajudar a ter essa graça alcançada. Alguns países tentam controlar o crescimento urbano ou a concentração populacional em certas regiões, com uma política de transformação do território e de redistribuição espacial. Para o seu entendimento, veja que o Brasil adota uma política de integração econômica da Amazônia e do Centro-Oeste. A Indonésia promove uma transmigração de Java para Sumatra e Borneo. Então, nos países ricos, as migrações definitivas ocorrem entre as diferentes zonas urbanizadas ou suburbanas, deslocando-se pelo território nacional em busca de emprego ou ainda de melhores salários. Outras dinâmicas relacionadas são as migrações internacionais, de populações dos países menos desenvolvidos economicamente, que tentam uma vida melhor em países desenvolvidos na economia, atraídos fundamentalmente por melhores salários e por maiores oportunidades. As migrações internacionais são fluxos de populações que atravessam fronteiras políticas. Tais populações deslocam-se dos países de origem para fixar residência em países estrangeiros. As mais importantes migrações internacionais da atualidade têm causas econômicas, mas conflitos étnicos como a Guerra Civil na Iugoslávia e guerras internacionais como a Guerra do Golfo em 1990 também constituem causas de migrações, às vezes, dramáticas e com consequências sociais graves. Mas, excetuando-se os casos de guerra ou perseguições políticas, o real ponto de origem do movimento migratório é a economia, incapaz de absorver a força de trabalho. Só se a gente for para as colônias novas? Quer ir para as colônias novas? Eu não disse isso. O que eu estou querendo dizer é que só com milho, o trigo, a uva, nunca vamos pagar as terras. Só tem uma saída, é instalar logo o moinho. Aí sim se pode falar numa garantia. Eu falei no moinho desde o começo. Eu sei, eu só estou querendo deixar bem claro que esta é a minha condição, fazer o moinho o quanto antes. Quer começar agora? Esse mesmo? Não, antes plantamos o milho, arrumamos a casa, levamos as famílias. Quer dizer que aceita? É. Então aperta aqui, somos sócios. Eu não quero dizer que... Vimos que o crescimento demográfico gera excedentes populacionais que são repelidos em direção a outras economias Assim, a força de trabalho desloca-se no espaço geográfico em busca de trabalho O ponto de chegada do movimento migratório corresponde a uma economia que apresenta demanda por força de trabalho Os migrantes normalmente acabam executando trabalhos de baixa qualificação e menor remuneração Países como França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha sofrem atualmente forte pressão migratória, tanto legal quanto ilegal Em cada um desses países, grande parte dos imigrantes vem das antigas colônias atraídos pelos laços linguísticos e culturais Como dica de estudo para esta aula, podemos destacar o livro Migrações internas no Brasil, aspectos econômicos e demográficos de autoria de Milton da Mata e outros autores Nessa obra, os autores elaboram uma abordagem sobre os temas de geografia do Brasil na questão da demografia, tratando de aspectos da economia e focalizando a geografia das migrações Por hoje, ficaríamos por aqui. Tenham bons estudos